No verde nós vai, no verde nós vai, no verde nós vai, sejam bem-vindos meu povo galerístico a mais um vídeo aqui no canal do Gore e sejam bem-vindos de volta Vocês viram né, eu passei ali, tava verde pra mim entrar na avenida e agora já tá verde aqui pra mim continuar na avenida Essa avenida, esse sinal é amigo hein, esse sinal é amigo de quem tá na avenida, quem não tá na avenida que se lasque Então por falar em que se lasque, sejam bem-vindos de volta, porque eu sei que vocês viram algum vídeo e estão de volta porque ficou legal E depois da avenida nós volta pra trazer pra vocês mais um conteúdo legal aqui no canal do Gore Pode ir vir, eu vi que você tá dando certo, pode ir querido, olha o busão fazendo zigue-zague Vai, vamos pra avenida, depois nós volta que tá legal o negócio aqui, olha o carro Eu tô esperando ele ir, não vai? Ah, não vai, eu vou Fala meu povo galerístico, estamos aqui pra mais um vídeo, como eu disse anteriormente no canal do Gore e sejam bem-vindos de volta E nós vamos pra mais um vídeo, um vídeo que eu quero fazer aqui, uma, como é que fala? É, eu esqueci o que eu queria falar É, ah, eu esqueci, opa Tá falando meio árduo, é meio briga hein, tá brigando? Tem umas mohé que não sabe falar baixo hein Pode tá alegre, pode tá feliz, pode tá com raio, pode tá chorando, é do mesmo jeito, é da mesma tonalidade Então não dá pra você saber o que que tá acontecendo ou o que que você tá pegando, ok? Tá verde, nós vai? Não verde, nós vai Não verde, nós vai, não é briga não, que tá todo mundo de boa ali, então tá na moral Gente, o negócio, eu esqueci a palavra que é, quem lembrar aí, põe nos comentários, tá? Que eu, na hora que eu tô assistindo, pra editar o vídeo, eu assisto pra editar, mas esse tipo de coisa assim, vai ficar do jeito que eu tô falando agora Tem um canal, vamos supor, tem um canal que você segue no YouTube, tá? Vamos supor, eu sigo aí o Afiliadex Ui, choveu aqui hein Vem com o guardinha falou, o guarda, o controlador de acesso falou que tinha chovido Vamos supor que eu sigo, ó, vou dar uns exemplos de canal aqui, que é os que eu sigo há muito tempo, tá? Afiliadex Dragon Clash Clique do JR O Sprudinovaca Leandro Perreiro Bonetos Tina Poeta Quem mais? Quem mais? Ana De Vito T.T. Santana O Wallace Aperta o Play Game, que nem tem mais, o canal dele tá aí, mas ele nem tá fazendo mais nada Aí você escuta, você pá, né? Aí você segue o canal, o que que acontece? Você começa a virar meio que amigo da pessoa Aí, mesmo que você é inscrito, você fica um tempo sem ir, que nem hoje Hoje, é outro dia aí Fazia um tempo que eu não via todos os vídeos do Geraldo Atherton do Aeromotocar Eu fui lá e já vi um monte de vídeo numa tampada só Eu de vez em quando faço daí Aí vou lá na Tina Poeta, vou lá no Sprudinovaca, vou lá no Leandro e faço daí E a gente acaba meio que batendo um papo Ó, é um barulheiro entregando Vocês não vão aparecer no meu vídeo, eu vou cortar vocês com esse barulho aí Aí a gente acaba batendo um papo virtual Que aí você escreve um negócio num comentário, ele responde Aí ele escreve um no seu, você responde pra ele E você acaba meio que aprendendo quais são as particularidades daquele canal, daquela pessoa Tá buzinando pra quem? Se eu tô na minha aqui, eu tô na boa Eu tô o quê? Eu tô a 60 por hora E não pode andar tudo isso, você fica empurrando Vai empurrar, velho, eu não Então a gente acaba virando meio que amigo dessas pessoas que tem canal no YouTube Principalmente nós que somos canal pequeno Tem gente aí que tem canal grande no meio de nós, né? Gente aí com 20 mil Porque pra mim, eu falando de mim, canal com 4 mil inscritos é canal grande pra mim Porque eu tenho 2.400 e pouco, né? Então a gente acaba virando meio parceiro E você fica assim meio que, não vou dizer parente Mas você fica meio legal com as pessoas Aí quando a pessoa não põe vídeo você fica meio preocupado E a coisa vai pegando, né? Você vai pensando, falando assim O que que aconteceu com o fulano não tapou no vídeo, essas coisas E eu tô falando tudo isso Tá vermelho ainda Vai demorar pra ficar coisado E eu tô falando tudo isso, por quê? Porque faz tempo que a gente não vê vídeo no canal Do meu amigo Só nós só vai no verde, motoqueiro Pode ir embora com Deus Na verde nós vai No verde nós vai Aí no verde nós vai Que vai bonito Aí nós vai rasgando mesmo Faz tempo que não tem vídeo no canal do BuYoutuber Antes era BuYoutuber Agora é casal BuYoutuber, né? Ele é a esposa dele Ele fazia lá, provava roupa no provador Ele fazia react dos negócios lá Ele punhava coisa de medo lá Que eu ficava com medo Ele limpando lá no serviço dele Ele fazia os vídeos conversando com nós Ele fazia o vídeo das comprinhas Ele comprava as coisas na internet Ele postava lá, fazia os unboxings Mostrava pra nós Eu tô dando certo, hein? Vem com graça Querendo graça, empurrando eu aqui Não que na faixa de pedestre a gente caia Isso a gente passa as danas Mas não é aquela que tá moiada Então, faz um tempinho que não tem vídeo no canal dele E eu não lembrei ainda a palavra que eu queria Esqueci de dar certo aí, carro branco Mas você ia ter que esperar eu virar mesmo Não tem nada não Então, recentemente A esposa dele colocou uns vídeos lá Mas o que eu quero dizer Com tudo isso Desde o começo do vídeo até agora Porque esse vídeo é mais curto Esse eu vou terminar mais antes Que eu só quero falar isso daí A gente fica preocupado Em saber o que que tá pegando O nosso amigo Pode dizer que é amigo O BuYoutuber, né? Ele criou um grupo aí no Telegram E não arrumaram o buraco aqui ainda, hein? Ele criou um grupo no Telegram aí Ele postava vídeo Ele chamava os caras pra se inscrever Pra aumentar o grupo Não sei o que Sumiu Ele não tá mais fazendo vídeo no canal dele Eu não vi mais ele no Instagram Eu não vi mais ele no Facebook E o duro que ninguém fala O que que tá pegando Se ele tá doente Se é uma doença coisada Porque é até bom Isso é bom que a gente fica sabendo Porque a gente já virou amigo A gente é parceiro A gente é seguidor Não dos artistas Esses famosão aí da televisão Esses Como é que fala? Esses influencers Que tem mais de milhões de inscritos É nós Que tamo aqui embaixo Somos amigos Somos parceiros Que entendem os problemas um do outro Que tamo falando a mesma língua Um pro outro Certo? Que vai no vídeo do outro Esses assim Eu até aceito Fala assim Ó, eu tenho vídeo novo Mas esses não vai falar, né? Então Eu fico meio coisado, né? Sabe? Eu fico Não é triste Nem nervoso Nem brabo Eu fico coisado Porque a gente quer saber O que que tá acontecendo Até que se for uma questão de saúde A gente fazer as orações Saber o que que a gente pode pedir Ali pros nossos Pra Jesus Pra Deus Pra ajudar a pessoa E quando as informações não chegam Eu não sei Aí fica dois pensamentos, né? Ou é uma coisa que as pessoas Não gostam de tocar no assunto Ou não tá nem aí com nós Tive que se dane Né? Apesar da gente já ter virado amigo A gente gostar Então, eu não sei Talvez as pessoas Podem entender mal Esse vídeo Mas eu tô fazendo esse vídeo Eu tô falando isso daí Porque eu sei que tá vendo Meu vídeo aí Se acontecer comigo Se eu ficar doente Não conseguir fazer vídeo A minha mulher vai ter Bom, mas não vou precisar Da minha mulher pra isso A Miss Bolinha Ou o Robinho Vai ter que fazer Vai lá e faz um vídeo lá E fala que tá acontecendo isso e isso Pra pessoa Ou não se preocupar Ou pra se preocupar de vez Ou pra ficar logo Lascado E ficar coisado Entendeu? Então é isso Eu queria falar nesse vídeo Porque vocês A gente vem pras redes sociais Fazer vídeo Influenciar, né? Mostrar as coisas que é legal As coisas boas Quando a gente compra as coisas Quando a gente monetiza o canal Quando a gente tá tudo da hora Mas quando a coisa tá feia Que o bicho azeda Que a coisa pega Tem que falar também Pra nós ficar sabendo Porque a gente quer saber dessas coisas também Né? Que nem tem gente que não Que nem outro dia A Ivanete falou aí Ó gente Eu tô mostrando isso daqui Mas essa é a minha realidade A minha casa é desse jeito É assim, assim, assado E ela tem um canal Com 120 mil inscritos Né? E eu não sei Por que que não apareceu O negocinho do lado Do nome dela Ô Ivanete Fala pra nós Por que que não apareceu A bolinha Tem que aparecer uma bolinha E você tem mais de 100 mil inscritos E você não recebeu A placa do YouTube ainda Assiste o canal lá Assiste o vídeo No canal Ferramentas Blog Que ele vai ensinar Pra você Como que você faz Pra você pedir a sua placa E você mostrar a placa Pra nós Tá certo? Então gente Na riqueza E na pobreza Na saúde E na tristeza Na alegria Não, na saúde E na doença Na alegria E na tristeza Então eu não sei O que que acontece E já peço pra você Se acontecer de novo Com alguém que tá aí Na boa De não fazer vídeo Fala pra nós O que que tá acontecendo E eu tô fazendo esse vídeo Num dia Em que eu fiquei sabendo Que nós perdemos A flor zozita E a flor zozita Infelizmente Desencarnou hoje Hoje é sexta-feira Dia 11 de dezembro Assim, eu não sei Se foi hoje Ou se foi ontem Tá? Eu fiquei sabendo hoje Então eu tô falando Talvez eu tô falando besteira Mas depois vocês pesquisam aí Aí vai lá no canal dela Vê o vídeo lá O último Que ela fez o vídeo Eu fiquei sabendo Porque eu sigo a A Tina Poeta Eu ia falar Neide Faria A Tina Poeta E a Tina Poeta Colocou no Facebook Né? Aí eu fui lá Porque eu sou inscrito Do canal da flor zozita Fui lá E vi que tava Coisado Que é o que a gente fala A gente é inscrito Em um monte de canal Mas tem uns que a gente Vai de De estampada Você fica lá Uns 10 vídeos sem ver Depois você vai ver Os 10 vídeos Entendeu? Mas é só pra falar Eu não lembrei a palavra ainda Que eu queria lembrar Mas se alguém pôr no comentário E lembrar a palavra certa Eu vou falar É essa palavra que eu queria lembrar Tá certo? Então gente Deixa nós informados E eu não sei Se as outras pessoas Se preocupam com esse tipo de coisa Mas eu particularmente Me preocupo Eu quando eu faço um amigo Mesmo que seja um amigo virtual É um amigo como se fosse Uma pessoa que morava do lado Que morasse do lado de casa Que se ele for viajar Falei Ô dá uma olhada no barraco aí Se tiver algum problema Você me dá uma vista Você dá uns gritos aí e tal Tá ligado? É uma pessoa que se pedir Pra gente cuidar da casa A gente vai cuidar Se pedir pra manhar umas plantas Se pedir pra receber alguém Tá certo? Então eu Eu particularmente Pode ser que eu esteja falando besteira Você pode não entender O que eu tô querendo dizer Mas eu acho errado isso daí Pra gente ficar preocupado Com as pessoas E não ter a informação Do que que tá acontecendo Pra gente saber O que tem que fazer Aí é que nem eu falei Ou não quer falar Porque não quer tocar no assunto Ou não tá nem aí pra nós Que é inscrito Que segue E que tá ali no dia a dia Tá certo? Eu não gostaria Que se acontecesse isso comigo Ninguém ligasse Eu parasse de fazer vídeo Não desse nenhuma Ai fiz um parquinho aqui Ai que da hora Ai eu vou vir Em qualquer dia Nesse escorregador aí Então é isso que eu queria falar E pedir pra vocês aí Se alguém sabe Alguma coisa E aí galera Tranquilo e sereno Eu até falo Comendo com todo mundo Quando a pessoa Tá tudo bem Eu falo Tranquilo e sereno Como diz o meu amigo Bo Youtuber Lá no Youtube Então é isso daí Eu fico por aqui Espero que vocês entendam A minha preocupação E o meu Ah lembrei a palavra Desabafo É um desabafo Que eu queria fazer Tá? É um desabafo Porque eu realmente Sou uma pessoa Tonta Eu sou bobão E eu me preocupo Com os meus amigos Com as pessoas Agora se as outras pessoas Da parte contrária Não se preocupam A gente não pode fazer nada Mas eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Mais uma viagem aqui Espero que eu chegue em casa Tudo bem Que vai dar tudo ser Bom já estou praticamente Em casa daqui Pra não vai acontecer De eu bater a moto E cair no chão também Só faltava essa Até porque Não tem um quilômetro Daqui pra casa Corre o buraco Mas enfim É isso daí Muito obrigado a você Que chegou agora Se está chegando Pela primeira vez Deixa aí o seu like Deixa o seu comentário Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Que nós faz vídeo todo dia Por enquanto Nós estamos fazendo vídeo Todo dia aqui no canal Ok? 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 Fui! E me deem notícias Do BuYoutuber Pelo amor de Deus Hein? E me deem notícias Tchau Tchau Tchau